Olá, eu sou a vereadora Rosiello, estou no meu terceiro mandato de vereança aqui na Câmara Municipal, aqui na nossa cidade, Botucatu. Iniciei em 2013 meu primeiro mandato, em 2017 meu segundo mandato e 2021 meu terceiro mandato. Esse ano, 2021, que já está se encerrando, um ano difícil, assim como o ano de 2020 para a população de Botucatu, atravessando um país com uma economia complicada, as pessoas estão tendo dificuldades no acesso à alimentação, no acesso às direitos sociais. Isso está sendo muito difícil para a população e depende muito de nós, do poder executivo, poder legislativo, parlamentares, para poder atuar em benefício da população. E nesse ano de 2021, diversas ações fizemos na Câmara Municipal, na aprovação de projetos de leis, leis orçamentárias, convênios, convênios com o Hospital das Clínicas, convênios com a FAMESP, convênios com a Organização Social Piranji, que são entidades, órgãos públicos que têm parceria com a Prefeitura para prestar assistência à saúde, tanto no pronto-socorro, nas unidades básicas de saúde, exames médicos. E esses convênios precisam de autorização legislativa, tivemos que estar bem atuantes nesse sentido. E, paralelamente, é nosso papel estarmos fazendo a fiscalização, fiscalizar um bom atendimento, a colocação de mais médicos nos postos de saúde, para demorar a fila de espera, mais médicos nos pronto-socorro, pela grande reclamação que tem na demora do atendimento, mais especialistas, e ampliar os remédios nos postos de saúde. São algumas das iniciativas que nós, vereadores, fazemos no nosso mandato. E eu, como vereadora na área da saúde, além de atuar nesse sentido, tenho lutado pelo CAPSI, que é o Centro Psicossocial de Atendimento Infantil, uma luta que vem desde 2018, 2019, aqui na Câmara Municipal, com audiências públicas. E hoje, nós temos, numa casa alugada, a Secretaria da Saúde, iniciou o trabalho para atendimento psicossocial infantil. Também o Conselho de Álcool e Drogas. O Conselho de Álcool e Drogas, também uma luta que, desde o meu primeiro mandato, 2013, venho solicitando ao Poder Executivo, ao Prefeito, que encaminhe a lei para que o Conselho se institua e que possamos, então, ter uma atuação de conselheiros, de profissionais, psiquiatras, entidades que trabalham com esse segmento, porque é uma doença, aquele que é dependente químico. E isso vem se alastrando, aumentando na nossa cidade. Nós precisamos de políticas públicas para fazer o enfrentamento das pessoas usuárias de álcool e drogas. Também, implantei, encaminhei a essa casa a lei que reduz a carga horária dos psicólogos. Os psicólogos que atuam no serviço público, principalmente os terceirizados, eles têm uma carga horária, tinham uma carga horária de 40 horas semanais. E hoje, nós, com a lei aprovada, a lei de minha autoria, nós reduzimos a 30 horas semanais. Com isso, esses profissionais podem ter mais saúde física, saúde mental, poder se capacitar para prestar um serviço de qualidade. Uma demanda que a categoria já vem lutando a nível de país. E nessa casa, essa lei de minha autoria foi aprovada e isso é muito importante. Outra importância também foi nós termos conseguido implantar, nas leis orçamentárias, o fundo da mulher. O fundo da mulher, ele propicia que uma conta bancária, um dispositivo no orçamento municipal, possa, então, alocar, receber recursos de doações para que possamos fazer enfrentamento aos direitos, às situações que beneficiem a mulher. Hoje, a maior demanda de políticas públicas é o enfrentamento à violência contra a mulher. Estamos caminhando, desde o meu primeiro mandato, 2013, buscando fortalecimento, junto com o Conselho da Mulher, junto com as promotoras legais populares, junto com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que hoje nós temos o Centro de Referência da Mulher. Uma luta antiga também, que a gente vem buscando desde 2018, é que possamos ter uma vara especializada para o atendimento às mulheres vítimas de violência na comarca do Fórum de Botucatu. Tivemos a informação do judiciário que se busca unificar algumas varas e, com isso, ter esse serviço. Então, essa vereadora tem atuado bastante nessa questão, inclusive a implantação do Protocolo de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, onde todas as portas que acolhem a mulher que recebe um chamado de denúncia possam atuar de forma integral, em que as mulheres sintam acolhidas e possam prosseguir com as suas denúncias e as suas ocorrências. Também na área da assistência social, tentamos viabilizar que a ampliação do Viva Leite, nesse período de pandemia, que o Banco de Alimentos não fechasse e que pudesse atender as famílias e as entidades que recebem os alimentos, não cessar o serviço no período de pandemia, que é o momento que mais as famílias precisam desse tipo de serviço, principalmente o acesso à alimentação, como o leite, o Banco de Alimentos. Também, fruto de um trabalho meu, foi a merenda escolar. A merenda escolar, que no período da pandemia, os alunos ficaram em casa, o direito à merenda é um direito dos alunos. É recursos que vêm do governo federal, com contrapartida também no município. Esses recursos estavam parados na conta da Prefeitura e, através da minha cobrança, do encaminhamento ao Conselho da Merenda Escolar, ao Tribunal de Contas, viabilizou então que a Secretaria fosse, é feito o encaminhamento de que esses alimentos fossem parar na casa, no prato das crianças, dos alunos, que é direito deles. Então, hoje, se as crianças recebem na sua casa, recebem os alimentos na sua escola, é recurso da merenda escolar por uma ação de cobrança dessa vereadora que entendeu a lei federal que dava esse direito de fornecer o alimento na casa, mesmo que não estivesse tendo aula no período de pandemia. É importante também nós dissermos a cobrança que fizemos em relação aos concursos públicos. Foi feito concursos públicos, nossas escolas estão precisando urgentemente de ampliar o quadro de profissionais, professores, e os concursos públicos foram perdendo a sua vigência e nós precisando desses profissionais. É importante que a Secretaria de Educação receba as nossas cobranças, essas nossas solicitações, da importância de termos funcionários públicos efetivos, professores, atendentes de creches, auxiliares, todos os tipos de profissionais efetivos, prestando serviço na Secretaria de Educação. É importante também que a Comissão de Direitos do Cidadão, na qual é o seu presidente, recebe diversos projetos de leis e aí as leis orçamentárias, tivemos recursos direcionados para a área da segurança, para a melhoria da segurança na Guarda Municipal. Então, quando vem um projeto de recursos para investimentos na Guarda Municipal, na área de segurança, passou pela nossa comissão, na qual eu sou presidente, onde tivemos dado todo o apoio, o parecer, para a aprovação desses projetos. Também em cadeiras de rodas, nas unidades de agências bancárias, é importante que hoje as pessoas com mobilidade reduzida, idosos, possam ter um pouco de conforto nas agências bancárias. E paralelo a isso, é importante que no dia a dia, nós vereadores somos muito procurados para, desde fazer sinalização de trânsito, colocação de lombadas, disciplinar o trânsito, são questões corriqueiras, que quando a Prefeitura não atende no seu balcão, na sua ouvidoria, essa ineficiência que o Executivo acaba por cometer, a população procura nós, vereadores. Então, é corriqueiro, normalmente, os vereadores receber essas demandas, assim como também abrigo de ônibus, e precisa fazer a fiscalização. Não só dos pontos de ônibus, mas também da qualidade dos ônibus, da quantidade de linhas que percorrem os nossos bairros, estamos atravessando a pandemia, e as linhas de ônibus estão reduzidas, e nós estamos também ofertando, fazendo vários requerimentos, cobrando um retorno de maiores linhas para atender a população aqui na nossa cidade. Então, nós estamos atentos, é nosso papel como vereador não só legislar, fazer a fiscalização do dinheiro público, como também foi feito na questão do empréstimo, a Prefeitura quis fazer o empréstimo para emprestar 30 milhões de reais para fazer revitalização do Rio Lavapés e outras demandas, sem necessidade do empréstimo. É uma política equivocada, porque essa verba, esse dinheiro, será pago nos outros governos, são outros prefeitos que vão pagar em 10 anos, e é nosso papel sempre informar a população e atuar na fiscalização. E assim eu encerro esse ano de 2021, quero desejar às famílias botucatuenses que passamos 2020, passamos 2021, e que a gente tenha um ano de 2022 mais tranquilo, com uma economia melhor para a nossa cidade, que as nossas famílias possam se promover mais nos seus direitos sociais, no acesso aos seus direitos, e que a gente possa ter mais saúde, e que tenhamos felicidades, e deixo meu pesar a todas as vítimas que perderam seus familiares de Covid, e que a gente consiga se fortalecer e seguir em frente, que tenhamos uma sociedade melhor, mais humana e mais fraterna. E aí